Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Adolfo Bezerra de Menezes. Nasceu em 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, no Ceará. Desencarnou em 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro. Na obra Os Grandes Vultos do Espiritismo, Godói nos conta que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, aos 11 anos, iniciou o curso de Humanidades e, aos 13 anos, dava aula de latim aos colegas, substituindo o professor. Bezerra partiu para o Rio de Janeiro, a fim de seguir a carreira que a vocação lhe inspirava, a medicina. Em 1852, ingressou como praticante interno, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856. Passou a assinar apenas Adolfo Bezerra de Menezes. Em 1857, candidatou-se ao quadro de membros titulares da Academia Imperial de Medicina. Em 1858, candidatou-se à vaga de lente substituto da sessão de cirurgia da Faculdade de Medicina. Eleito vereador municipal do Partido Liberal em 1861. Em 1867, foi eleito deputado-geral. Abandonando a vida pública, foi viver para os pobres, repartindo com os necessitados o pouco que possuía. Criou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé, a Campos. Empenhou-se na construção da Via Férrea de Santo Antônio de Paba. Era um dos diretores da Companhia Arquitetônica. Foi presidente da Companhia Carreiro de São Cristóvão. Retornando à política, foi eleito vereador em 1876, exercendo o matado até 1880, quando foi, ainda, presidente da Câmara e deputado-geral da província do Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes ganhou o Livro dos Espíritos. Ele embarcou com o livro e, como a distância era muito grande, ele começou a ler. Já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupou-se seriamente com este fato maravilhoso. E dizia a si mesmo, parece que eu era espírita inconsciente, ou, mesmo como se fosse vulgarmente, de nascença. No dia 16 de agosto de 1886, proclamou, em auditório cheio, a sua conversão ao Espiritismo. Bezerra era um índice religioso e colocou-se a serviço do Espiritismo desde o primeiro artigo assinado em janeiro de 1887. O infatigável batalhador, com 63 anos, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou até a sua desencarnação. Com inúmeros feitos e um amor fenomenal, praticando sempre a caridade. Por tudo isso, pela sua vida, Adolfo Bezerra de Menezes está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira.